Hoje vamos falar sobre um homem chamado Napoleon Hill. Ele escreveu muitas coisas inspiradoras que ajudam a gente a pensar melhor e alcançar os nossos sonhos. Eu sou Cintia Brunelli e no vídeo de hoje vamos conhecer as 10 melhores frases de Napoleon Hill para o sucesso. Essas frases são simples, mas poderosas. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. A primeira frase é, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso quer dizer que se você consegue imaginar algo e acreditar que é possível, você pode fazer acontecer. A nossa mente é muito poderosa. Quando pensamos em algo e acreditamos de verdade, nós começamos a trabalhar para tornar isso real. Imagine que você quer abrir um pequeno negócio. Primeiro você precisa imaginar como será esse negócio, o que você vai vender, onde vai funcionar. Depois, acredite que você pode fazer isso. Com essa crença você vai tomar ações para que o seu negócio se torne real. Como economizar dinheiro, pesquisar fornecedores e alugar um espaço. Tudo começa com a sua mente acreditando. A segunda frase é, as nossas únicas limitações são aquelas que colocamos em nossa própria mente. Muitas vezes somos nós mesmos que colocamos barreiras em nossos sonhos. Se você acreditar que pode, você consegue. Imagine que você quer aprender a tocar um instrumento musical, mas você acha que é muito difícil. Se você pensar assim, nunca vai tentar de verdade. Mas se você mudar o seu pensamento e acreditar que pode aprender, você vai começar a praticar, vai procurar aulas e aos poucos vai melhorar. As limitações estão na nossa mente e nós podemos superá-las com uma mudança de atitude. A terceira frase é, você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, direcionar e controlar o seu próprio ambiente. Você pode fazer da sua vida aquilo que você deseja. Isso significa que você tem o poder de mudar a sua vida e fazer dela o que você quiser. Às vezes parece que a vida é difícil e que nós não temos o controle sobre o que acontece. Mas nós podemos mudar a nós mesmos. Se você não gosta do seu emprego, você pode procurar um outro. Se você quer estudar, você pode procurar cursos gratuitos online. Você pode decidir o que você quer para a sua vida e trabalhar para alcançar. Lembre-se, você está no comando. A quarta frase é, a força de vontade é o ingrediente necessário para transformar o desejo na sua contraparte física. Para realizar os nossos desejos, precisamos da força de vontade. Sem ela, fica difícil transformar sonhos em realidade. Ter um desejo é o primeiro passo, mas só isso não basta. É preciso ter força de vontade para seguir em frente, mesmo quando surgem dificuldades. Por exemplo, se você quer perder peso, precisa ter força de vontade para seguir uma dieta saudável e fazer exercícios regularmente. É essa determinação que faz a diferença. A quinta frase é, o ponto de partida de todas as conquistas é o desejo. Todo grande feito começa com um simples desejo. Se você quer algo de verdade, isso é o primeiro passo para conseguir. Desejar algo é como acender uma chama dentro de você. Essa chama te motiva a agir e buscar o que você quer. Por exemplo, se você desejar aprender um novo idioma, esse desejo vai te levar a procurar cursos, praticar e estudar. Sem o desejo, não há motivação para começar. A sexta frase é, a vitória é sempre possível para a pessoa que se recusa a parar de lutar. Isso quer dizer que mesmo quando as coisas ficam difíceis, se você continuar tentando, você pode vencer. Muitas pessoas desistem quando enfrentam obstáculos, mas quem persiste, quem não desiste, tem mais chances de alcançar os seus objetivos. Por exemplo, se você quer passar em um concurso, mas você ainda não conseguiu, não desista. Continue estudando e, indo fazer as provas, a vitória chega para quem não para de lutar. A sétima frase é, a paciência, a persistência e o suor fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Ter paciência, nunca desistir e trabalhar duro são os segredos para alcançar o sucesso. A paciência é importante porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Persistência é continuar tentando, mesmo quando parece difícil. E suor representa o trabalho duro, o esforço que você coloca nas suas ações. Juntos, esses três elementos criam uma fórmula poderosa para alcançar qualquer objetivo. A oitava frase é, não espere, o momento nunca será perfeito. Comece onde você está e trabalhe com quaisquer ferramentas que você tenha à sua disposição. Ferramentas melhores serão encontradas à medida que você for avançando. Isso significa que você não precisa esperar a hora perfeita para começar. Comece agora com o que você tem e as coisas vão melhorar ao longo do tempo. Muitas vezes nós ficamos esperando o momento certo, o dinheiro certo, o apoio certo, mas isso pode nunca chegar. É melhor começar com o que você tem agora. Por exemplo, se você quer abrir um negócio, comece pequeno. Com os recursos que você tem, à medida que você for avançando, você vai encontrar melhores oportunidades e ferramentas. A nona frase é, o fracasso é um truque da vida para nos preparar para grandes responsabilidades. Às vezes, falhar é uma forma de aprender e se preparar para coisas maiores. Não tenha medo de errar. Cada vez que falhamos, aprendemos algo novo, ganhamos experiência. Por exemplo, se você tentou abrir um negócio e não deu certo, use essa experiência para entender o que você pode fazer diferente da próxima vez. O fracasso ensina lições valiosas que nos preparam para o sucesso futuro. A décima frase é, as oportunidades não vêm com etiquetas. Você deve reconhecê-las e aproveitá-las. As oportunidades aparecem de formas inesperadas. Esteja sempre atento e aproveite quando elas surgirem. Muitas vezes não percebemos uma oportunidade porque ela não vem do jeito que imaginamos. Por exemplo, um amigo pode te oferecer uma parceria de negócio que parece simples, mas pode ser uma grande chance. Esteja sempre aberto e pronto para reconhecer e aproveitar as oportunidades que aparecem na sua vida. Essas são as 10 melhores frases de Napoleon Hill. Lembre-se delas e use-as para motivar você a seguir em frente e acreditar em si mesmo e a nunca desistir dos seus sonhos. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você, pessoas de mente aberta e querem ser alguém acima da média. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até! Tchau! Tchau! Tchau!